Olá, gente! Aqui é a Andréa Helena, psicóloga quântica espiritualista do canal Sumos Luz. E aí, eu gostaria de estar colocando hoje sobre a ressonância harmônica de Helio Couto e sonhos, né? Sonhos é uma forma também de catarse, né? De um processo catártico, de limpezas. Por quê? Eu sou especialista em sonhos. Eu gosto muito de trabalhar com sonhos, com os meus pacientes, com os desconhecidos, com o sonho que vier. Sonho, pra quem não sabe, é conteúdo direto do inconsciente. Tudo que eu sonho diz sobre mim, fala ao meu respeito. E aí, pode vir algumas situações, pessoas, situações do passado, situações do presente, pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi. Pode vir até artista de televisão, de filme, de Hollywood, não importa. Mas, todos eles representam um fragmento do meu eu, uma camada do meu eu, um perfil, uma sombra, uma luz. Algo sobre o meu inconsciente, sobre o meu psicológico. E eu, sendo espiritualista, arrisco a dizer também que não fala só dessa vida. Tem sonhos que a gente traz também de vidas passadas, ok? E aí, como que acontece? Por que que quando as pessoas começam a fazer a ressonância harmônica, ela começa a ter uma série de sonhos? Sonhos variados, sonhos fragmentados, sonhos que ela nunca teve na vida, noites agitadas, né? Dormindo, porém, bastante agitada. São pesadelos, é uma aventura, ou são situações que mexem com a pessoa, que ela até acorda depois. Fala, nossa, eu acordo impactada com o sonho, eu posso acordar cansada com o sonho, eu posso ficar mexida emocionalmente. E, às vezes, tem pessoas que relatam até sensações físicas, né? Então, se você teve um sonho que ele teve uma carga de emoção muito grande, você pode acordar, inclusive, com o teu coração doendo, por conta, né? Que é um sonho que ativou muito o teu chacra cardíaco. E aí, é bacana, né? Quem não dá atenção aos sonhos, começar a dar atenção, porque primeiro é sobre você. Se você não dá atenção aos sonhos, fala assim, então, eu tô deixando uma parte do meu eu importante pra lá, sem ser olhada, tá? Mas, mesmo que no início eles sejam uma bagunça, né? Tragam muitos conteúdos fragmentados, que uma coisa não liga na outra, uns sonhos, que a gente diz assim, de colcha de retalhos, né? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, não importa, tá? Se der pra você anotar ou fazer um diário, né? Um áudio desses sonhos, vá fazendo isso, né? Lembre-se, tudo aquilo que você põe energia, ali acontece, né? Não é verdade? Se focou energia, é algo que vai acontecer ali onde você focou. Então, quando você começa a dar atenção aos teus sonhos, depois você começa a anotar os teus sonhos, né? Você começa a anotar. Isso significa que o psiquismo, né? O teu corpo emocional, físico, espiritual, ele começa a falar, hum, tá dando atenção pra isso. Ele também sente isso. Então, ele começa a mandar mais sonhos ainda. E conforme você tá dando toda a atenção pra ele, toda aquela parte que era uma parte toda fragmentada, bagunçada, elas começam a ganhar uma ordem. Não fique ansiosa. Nossa, mas um sonho não tem muito nexo. Calma, calma. É claro que se você entender ele, melhor é, tá? Eu sei do que que fala esse sonho. Aí, melhor é. E aí, as limpezas vão acontecendo. Então, você pode ter sonhos. Se você, por exemplo, tem uma crença limitante, né? Um paradigma aí, todo negativo em relação a homens. Se você tem em relação ao amor, ao casamento, né? A união entre homem e mulher. Isso, o sonho, né? A ressonância harmônica, ela vai ajudando você limpar todas essas crenças limitantes. Porém, para limpar, ele vai ter que mexer no que tá. Então, são pessoas que geralmente vão sonhar com muitas traições. Vão sonhar com homens que são mais abusivos. Situações lá do passado que ela ou as mulheres da família sofreram com tipos de relacionamentos abusivos. Então, tudo aquilo que já passou pela tua vida, que fez parte, que marcou negativamente de alguma forma, precisa ser limpo, precisa ser curado. Então, vem um monte de sonhos. Sonhos, sonhos, sonhos. Assim que a pessoa fica assim, puxa, mas por que eu tô sonhando isso? Porque tá precisando organizar pra você poder olhar e pra você curar, tá? Ou então, sonhos que têm a ver com falta de prosperidade, as coisas não dão certo. Então, eu vou fazer um monte de sonho. 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 Então, eu vou fazer um monte de sonho.